Novo transmissor da Bande Ceará levará sinal aberto para mais de 16 municípios da região. A filial da Bande no Ceará iniciou a expansão do seu sinal de televisão digital para a região de Itapipoca. O novo transmissor foi oficialmente ligado na manhã da última terça-feira, 9 de julho, na localidade de Picos, no Ceará, na Serra de Itapipoca. A emissora operará em sinal aberto, sendo sintonizada no canal 30.1 OHF. A ampliação do alcance da emissora representa um marco significativo, abrangendo mais de 700 mil habitantes. A iniciativa reflete o compromisso da emissora em levar conteúdo de excelência para um público em crescimento no interior do Estado. Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso a informações relevantes e entretenimento de qualidade. Essa expansão é um passo importante para fortalecer nossa presença em toda a região, oferecendo sinal mais forte e estável. Agradecemos a todos pela confiança e continuaremos trabalhando para proporcionar o melhor conteúdo possível, fecha aspas, disse aí o diretor de jornalismo da Bande no Ceará, o Herman Renzi. Para mais informações sobre a sintonia e a programação da Bande Ceará, os moradores podem acessar o site da emissora e bandice.com.br Ou nas redes sociais da emissora cearense, arroba tvbandiceará, arroba tvbandiceará. As informações são do Lucas Abreu do Nosso Meio, um abraço para o pessoal do site Nosso Meio. Então tá aí, parabéns à Bande Ceará que está expandindo o seu sinal para o Ceará, isso é muito importante. Vocês também têm que, não sei se o pessoal da Bande Ceará vai me ver, mas seria importante que vocês também colocassem o sinal de vocês na parabólica digital, que é muito importante para todo o estado acompanhar vocês via parabólica digital. Então tá aí, é só um recado. Então tá aí, essa notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e seguir. Deixar o gostei, arroba fala mais online, tá certo? Tchau, tchau, tchau.